Música Você parte de um desenho, parte de uma forma, parte de um sonho para chegar a um instrumento. Mas o pai eu estava, eu não estava, eu estava meu pai, eu estava chamado, ele vinha estar aqui, fazia o serviço com ele, ele dizia, faz isso, faz isso. Eu perguntava também, porque eu era curioso, eu falei, você ainda tem que ser assim, vai vendo que você vai aprender. E a coisa mais linda também é quando você ouve eles tocarem. É emocionante. É importante ressaltar que ele é a maior autoridade no Brasil no contrabaixo. Não sou Luthier. Veja bem, é bom que diga. Eu fiz, mas eu não sou Luthier. Apenas gosto de mexer com as mãos. Apenas gosto de mexer com as mãos.